Salve galera! Beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy Com aquele agradecimento apertado em cada um de vocês se unindo e bonitinho Vocês estão me ajudando bastante galera Não tenho o que falar, eu só tenho a agradecer E por isso eu estou trabalhando um pouquinho mais a fundo na qualidade dos vídeos E dos áudios pra vocês dos vídeos Então vou tentar começar a pegar mais firme galera Começando pela minha própria intro do canal, a introdução aí do meu canal Então o que eu resolvi fazer como agradecimento galera? Trabalhar firme nas edições Então nesse mesmo vídeo agora você já vai conhecer minha intro nova Uma coisa mais legal aí pra vocês, ouvi várias opiniões Conversei com vários amigos, consegui várias ajudas aí Inclusive a gravação nova do áudio da introdução aí eu fiz ela do zero Fiz toda a gravação aqui em casa Ficou muita zoeira, chamei um amigo meu, tecladista profissional aí O Ademir Valdambrini É esse cara que tá aqui do lado Esse cara gente fina Que me ajudou bastante Deu bastante ideia A gente gravou numa maior zoeira aqui no meu quarto E depois eu peguei todo o projeto de gravação E levei pra um cara muito gente fina Gente, esse cara é o mais profissional que tem aqui no Votoporanga Vocês podem confiar em mim Tiago Tridabali Que é o estúdio Control 7 Aqui no Votoporanga galera Na descrição do vídeo vai ter contato do Tiago aí pra vocês Do Control 7 Studio E vamos ver aí como que foi essa zoeira Porque eu já tô enrolando demais, né? Bora! Aí, agora Traque do Ademir já lançado aqui Dedê, dá algum toque aí pra ver se tá chegando a ordem aqui Dedezito Comendo pizza, né mano? Ladrão Não, caralho A subida, Dedê Faz Isso Isso Eu estou preparando Você, você está pronto? Você está pronto? Rec para Piano Vladimir Beijo do Gordo Beijo do Gordo Cara, que som de violão da hora, véi Legal, né véi Uts Dedê Você vai tocar a mesma coisa da Let's Kid Foi Olê Agora eu sou o cameramen Emporra Vai, 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 vai Tá saindo som, cara Olha, tá saindo som dali A guitarra tá tocando ali Tá aqui, mas tá saindo som ali Que coisa mais bizarra, gente Giro pelo quarto do boy Girou Giro Onde? Aqui, ó Aqui É Aumenta um pouquinho aqui Isso E aumenta um pouquinho aqui Isso Agora ficou bonito Agora ficou bonito Ficou bonito Aí, isso aí sim Bora Vai, vai Vê Aqui Vê Vغ Vê 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 Ai! Ficou uma bosta, mano. Vou fazer de novo. De novo, então vai. Ae! Bom, galera. Agora a gente tá aqui no estúdio Control 7 em Volta Poranga, óbvio, né? A cidade do canal. E eu tô aqui com o Thiago, Tri da Pali. Thiagão, faz quanto tempo que você tá com o estúdio aí? Quantos anos de profissão já? Cara, aqui a gente tá 5 anos já. 5 anos de estúdio. Contando com os outros trabalhos aí, uns 10 anos já que eu tô... Galera, 10 anos de ramo. Só com esse trampo de estúdio, gravação, mixagem, estúdio, gravação, mixagem, masterização. E agora vocês vão ver. Vocês acabaram de ver a merda que foi a gravação. Lá no meu quarto, tudo bagunçado. E vocês vão ver o som que esse cara aqui vai tirar. Não tem igual. Bora pro trabalho? Legal, vamo lá. Vamo lá, pessoal. Vamo lá. Vamo lá. E aí Vamo lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pode contar com o Thiago então que ele vai estar à disposição Pra vocês perguntarem aí Como funciona o trabalho dele Quanto ficaria o estilo do trabalho que você quer ficar Pô galera, não tem comparação A melhor coisa é o estúdio Que tem voto aqui pelo menos Na opinião de muita gente Na minha, vocês podem ter certeza Vocês gostam de mim aí, vocês dão confiança do que eu falo Vocês podem vir aqui, que o trampo do cara Não vai ter decepção É isso Thiagão, muito obrigado, meu velho É galera, foi zoeta demais E ficou um negócio bem trabalhado Deu muita dificuldade pra conseguir fazer Essa intro nova, porque eu não mexo com programas De edição de vídeo, que nem eu tava no vestir agora É a primeira vez que eu uso O Vegas como editor de vídeo, eu sempre usei o Camtasia Apanhei bastante pra conseguir fazer Vocês viram o trabalho Do Thiago aí, pra editar tudo isso Pra fazer uma masterização, uma mixagem Que ficasse legal dentro de Uma gravação amadora dessa daqui Que foi no meu quarto dos instrumentos Poxa Pô, eu só tenho a agradecer Ademir, muito obrigado pela força aí no seu teclado A gravação que você veio aqui comigo Roubar minha pizza Thiagão, aquele abraço, cara Putz, não tenho palavras pra falar Da ajuda que você me deu E pode contar comigo pro que você precisar sempre Fora isso, galera Eu agradeço muito a todos vocês Por estar compartilhando o vídeo Por estar se inscrevendo no canal Por estar curtindo o vídeo Comentando aí embaixo O que vocês acharam O que vocês não acharam Tá chato, não tá, tá legal, não tá Pô, eu quero ouvir a opinião de todo mundo E vocês são foda pra caralho Vamos ver como ficou essa intro nova E finalizar esse vídeo aqui com aquele abraço Galera, muito obrigado por tudo Valeu, falou Galera, muito obrigado